Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo especial, um vídeo de carro, que vocês gostam de carro, gostam muito de carro aqui no canal, então eu vou trazer um vídeo especial pra vocês aqui hoje, beleza? Galera, é o seguinte, mano, tô aqui com o TJ, beleza? Ele já tá no naipe já, galera, já tá no naipe, eu deixei ele no estilo mesmo, no estilo profissional, bonito! Ele não tá igual corredorzinho de rua não, mano, ele tá profissional, entendeu? Comprei essa roupa agora, entendeu? Pra ele já ficar com segurança, ficar tudo certinho, entendeu? Então é isso aí, peguei a RG7, tô indo ali na casa de um milionário, mano, o cara é muito rico, muito rico mesmo, e o que que acontece, galera? O que que acontece? Esse cara, ele falou pra mim, ele falou pra mim que ele tinha um carro pra eu testar, ele quer que eu teste o carro, entendeu? Por que que ele quer que eu teste o carro? Porque ele, tipo, ele gosta, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, ele gosta de carros, mas não, ele não manja muito das pilotagens não, entendeu? Não, sabe dirigir, mas não manja muito das pilotagens não, então a gente vai lá, galera, pra poder fazer isso aí pra ele, mano, a gente tá aqui todo arrumadinho, todo certinho, pra testar, né, tentar fazer alguma coisa aí com o carro mais rápido do mundo. E galera, é o seguinte, eu peço a vocês que agora, no início, pra ajudar, deixa o joinha, beleza? Vou pedir só essa vez mesmo, deixa o joinha aí, e se inscreva aí, se inscreva aí e compartilha pra algum amigo que ainda não conhece o canal, a gente tá perto dos 2 milhões, hein? Vambora, galera, vambora, vambora! Essa RG7 tá muito top, mano, o som dela, do motor dela, tá muito top, ó, ó, ela faz drift até subindo, galera, até subindo a RG7 faz drift, mano. Eita, mano, aqui a gente tem que dar uma freada, porque aqui já tem uma ribanceira, isso quer dizer que a gente tá chegando na casa do cidadão, mano, eita, eu tava olhando pra outro lugar. Isso quer dizer que a gente tá chegando na casa do cidadão, e aqui a gente já vê a casa do cara, do milionário, beleza? Dei duas buzinadinhas aqui pra dizer que é eu que tô chegando, beleza? Vamos chegar lá no estilo, né, velho, porque o cara tá confiando na gente, mano, o cara tá confiando na gente pra poder testar os carros, mano. Eita, mano, que isso, que isso? Vou buzinar aqui, né, pro cara aqui, mano, e é isso aí, vamos ver aqui. Opa, e aí, cidadão, beleza pura? Beleza pura, mano? Beleza pura, e aí? Você que é o Sebastian, né? Eita, rapaz, eita, cuidado aí, você não tá, esse é o Batman, você trouxe os poderes aí com seus dinheiros milionários. Mas, e aí, caraca, que tanto de carro é esse aqui, mano? E aí, gostou? Rapaz, calma aí, fica quietinho, fica parado aí, mano, que eu acho que, eu acho que você tá com algum probleminha aí. Acho, acho, é, acho que você tá com algum probleminha aí, melhor você ficar parado, tá ligado? É? Não, é, mas beleza, vamos direto ao assunto aqui, mano. O que que me traz aqui, o que que você me chamou? Tá vendo aqui atrás, viu? Tô vendo, Dodge Viper, tô vendo. Só máquina, né, não? Só máquina louca. Você tá ligado que eu sou um colecionador de carros, né? Tô sabendo agora, parceiro, tô sabendo agora. Lá na minha garagem particular, tem mais de cinco carros deles, só repetindo, só repetindo. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, eu vi vantagem. Tem várias, são antes de quase quinhentos carros lá. Aí eu vi vantagem, aí eu vi vantagem. Quem gosta de carro, eu também gosto. Então você já é meu amigo, entendeu? Se você gosta de carro, você já é meu amigo. Mas fala aí, vamos direto ao assunto. Eu comprei o carro mais, mais vilões mesmo do mundo. O carro mais rápido do mundo? Você quer me dizer que você tá com o carro em mãos, entendeu? Metaforicamente. O carro mais rápido do mundo. E a única cópia que existe? Não, se é uma cópia, então... Não é a única, né? Não, é a única. É a única unidade no mundo? É. Beleza, beleza. Então, deixa eu entender. Você quer que eu faça o teste no carro? Você quer que eu vá lá acelerar o carro até o talo? Pra saber se eu vou conseguir controlar a velocidade do carro? Não cheguei nesse ponto aí não, amigão. Calma aí. Tá, fala aí, fala aí. Então, como eu posso te dizer, o carro não está aqui nessa garagem direto pra... Você vai testar o carro. O carro vai estar numa localização que eu vou te passar antes de encontrar um deserto num aeroporto abandonado. E lá estará um maninho lá firmido, tá ligado? Como assim? Não entendi. Tô ligado. Você é cheio da gíria, né, véi? Ah, aprendi com meu filho. Pô, beleza. Então eu vou partir pra lá pra fazer o teste nesse carro aí, ó. Já tô até arrumado aqui, ó. Comprei um macacão profissional, entendeu? Pra fazer o teste aí, mano. Pega aqui, ó, o papelzinho aqui da localização. Cadê? Tô vendo o papelzinho na sua mão aí, não, mano. Deixa eu ver. Cadê? Beleza, beleza, beleza. Então me passa aí. Me passa a localização pelo WhatsApp aí, beleza? Tá bom. Show de bola? Caraca, o cara é milionário mesmo. Olha o tamanho da casa dele. Parece até uma prefeitura, mano. Quê? Ele isolou essa parte da cidade aqui só pra ele, mano. Olha isso aqui, ó. Tem guarita e tudo mais pra entrar na casa dele. Então, dá pra acreditar que o cara tem o carro mais rápido do mundo, né, véi? Agora resta saber se o carro é bonito, mano. Entendeu? Quero saber qual carro que você acha o carro mais bonito do mundo, mano. Coisa que, tipo assim, é muito difícil de saber. Muito difícil mesmo. Porque, véi, o carro mais bonito do mundo, que eu acho, é o Challenge, beleza? O Challenge Demon. O carro mais bonito do mundo, que eu acho, é o... Como é que eu posso dizer? O nome daquele carro lá? Aquele Bentley ali. É um dos carros mais bonitos, que eu acho. Entendeu? Então, tipo assim, não tem, tipo, um carro mais bonito. Todos os carros, mano, são bonitos e cada um tem sua beleza diferente da outra. Mas agora vamos acelerar, mano, que a gente tá enrolando muito. Vamos acelerar e vamos lá testar, fazer o teste no carro novo. É o carro mais rápido do mundo, beleza? Chegamos aqui no aeroporto, beleza? Vamos ver aqui, galera. Vamos... Ó, 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 doidão, ó. Nossa. Ó. Isso, grama, rodou. Vamos ver, mano, qual é esse carro aí, mano, que eu tô curioso pra saber como que ele é, mano. Como que ele... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Caraca, velho. E aí, meu parça? E aí, senhor? E é isso. Aí, ó, deixa eu te falar, eu sou o TJ, entendeu? Eu sou o cara que... O corredor, né, que o seu chefe lá me contratou pra poder fazer o teste no carro, entendeu? Legal! E pelo visto você também já tá arrumadinho pra poder fazer o teste, né? Você já tá todo equipado, né? Até com capacete. É claro. Mas se não a gente tá preparado que todo o chefe vier. Entendi, entendi. Mas aí, ó, essa roupa aí é meio ultrapassada, não. Parece ser dos anos 60, dos anos 70. Isso é problema meu! Essa roupa aqui que é roupa nova, mano. Essa aqui que é roupa nova. Oi? Eu sou a raiz. Você é a raiz, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro aí e vamos pra outra pista ali, ó. Chega aqui, chega aqui. Aqui, ó. Da pista do lado aqui, que eu acho que ela é mais legal. Chega aqui, chega aqui. E aí, cidadão? Chega mais aqui, ó. Nossa senhora, velho. Esse carro, velho. Esse carro tá muito lindo. Deixa eu dar uma olhadinha nele mais de perto, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, mano, o carro tá com dois motores. Tipo assim, você acha uma máquina mortífera potente? Agora pensa no dobro do dobro, beleza? Porque esse motor aqui, velho, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho de cada um, parceiro. Olha isso aqui, mano. Tá doido, mano, isso aqui, velho. Esse carro deve... Ele não sai da pista, não? Não pega voo, não? Esse carro aqui? Esse daqui? Porque eu testei, né? Também só pra aqui, velho. Entendi, entendi. Olha aqui, mano. Fabricado pela Hot Wheels ainda. Hot Wheels. Caraca, os caras lá tiraram, tipo, a ficção dos desenhos animados, a ficção do desparadinho pra colocar na vida real. Eu acho que isso aqui não vai dar bom, não, hein, parceiro. Eu acho que isso aqui vai ser uma parada meio sinistra, hein? Vai ser uma parada meio sinistra, hein, mano? Pode abrir aqui? Caraca, olha isso aí. Como é que é abrir aí, mano? Caraca, doidão, olha isso aqui. Mano do céu, esse carro aqui com certeza é o mais rápido do mundo. A gente vai fazer o teste nele agora, mano. Bora, vambora, 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 vambora. Meu Deus do céu, mano. Eu não tô nem virando nem nada. Eu só tô acelerando. Rapaz. Olha isso aí, olha isso aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esse aqui é o avião. Vai subir. Olha aí. Caramba, do céu. Morreu todo mundo, mano. Viu lá, né? Viu lá, né? Se tivesse mais... Você acha que ele subia, mano? Eu acho que sim. Você acha que ele subia? Subia, até voava. Ele tava nos 400 já, mano. Eu acho que ele ia pegar uns 700 km por hora, viu? Acho que ele ia pegar uns 700 km por hora, mano. Tá indo, agora tá indo, mano. Eita, mano, olha lá, 500, 500, 500, meu Deus. 500, olha lá, travou, travou, mano. O carro realmente é o carro mais rápido do mundo, velho. O que que é isso, meu irmão? O que que é isso, velho? Olha isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos dar uma volta nele na rua ali? Bora. Vamos ver, vamos ver se a galera já bola logo. Sai da frente, sai da frente, Carniça. Olha aí, olha aí. Agora sim, mano. Agora sim, mano, ó. Pegar uma retona aqui, mano. Ó, 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 ó. Nossa, mano. É muito difícil controlar esse carro aqui. Rapaz, é muito difícil. Olha o pessoal do buzão aí, bolado, mano. Vai embora, motonista. Olha lá, viu, né, gritando lá. Viu lá, gritando lá, né. Mano do céu, não dá pra controlar, mano. O carro realmente é o carro mais rápido do mundo, velho. Eu vou... Não, não, o milionário já sabe a velocidade do carro, mano. Agora ele tá sabendo a velocidade do carro, entendeu? Agora ele sabe que agora o carro é muito sinistro, entendeu? Olha isso aqui, mano. O carro, a gente não pode nem encostar no acelerador, ô, Júlio. A gente não pode nem encostar no acelerador. Caraca, mano, na moral, realmente, esse é o carro mais rápido do mundo, hein, Júlio. Pode falar pro seu chefe que teve algumas abarias aqui, mas não tem problema, não. Galera, se curtiu, já sabe, né. Like, pesado, se inscreva e compartilha aí. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho